Curitiba sob ataque, quadrilhas especializadas roubando até fios, assim, cerca de 5 toneladas de fios e cabos por semana aqui na capital. Esse crime afeta milhares de pessoas e o pior, já está comprometendo até os hospitais. Nós fomos atrás de respostas de como que as autoridades estão reagindo a esse caso. Cortar cabos para furto é um vandalismo que acontece e não é de hoje. Mas nas últimas semanas, a quantidade de cabos espalhados pelas ruas tem chamado a atenção dos curitibanos. Recentemente, 2.549 clientes de uma das operadoras que atua na capital foram afetados por causa de criminosos. E esse é um tipo de cenário que afeta, por exemplo, a saúde. Muitas vezes a pessoa não tem ideia, quando ela chega no hospital para poder fazer um atendimento, o quanto que isso afetou aquele serviço que está atrapalhando ali ela. Naquela fila, aquele controle que é feito, os sistemas de atendimento que ela utiliza dentro dos hospitais são afetados por esse corte. Segundo essa operadora, os casos têm aumentado nas últimas semanas e causado muitos prejuízos. Temos clínicas odontológicas que o serviço é interrompido. Toda a escala de serviço que depende para registrar o atendimento, fazer uma emissão, de repente, de um atestado, de uma receita, isso tudo fica paralisado e acaba atrapalhando o ecossistema como um todo. Mas os casos são por todo o país. E segundo a ONG de Telefonia Conex Digital, no último ano, o estado do Paraná foi o segundo do país com o maior número de cabos de telefonia furtados. Ao todo, foram mais de 955 mil metros. E justamente para reduzir esse número aqui na capital paranaense, já existe um projeto de lei em trâmite aqui na Câmara Municipal. Porém, até o momento, ele não foi votado e também não passou pelas comissões da casa. Só neste ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, entre janeiro e abril, foram 2.758 furtos no Paraná. 580, só em Curitiba. E para combater esses criminosos, quem entra em cena com as investigações é a Polícia Civil. Mensalmente, são realizadas operações integradas junto com as operadoras. Então, tem aqueles drogados que retiram o cabo, cortam o cabo no poste, né? E pegam esse material e vendem para um receptador, que pode ser um traficante ou qualquer outra pessoa que faça a compra. E tem os ladrões que vão naqueles locais, eles compram os uniformes semelhantes a da operadora e também é outra camada que faz esse tipo de furto. E a terceira parte são os marginais que trabalham em operadora. São as pessoas que se beneficiam pelo jeito, se beneficiam de estar ali, né, trabalhando com aquele uniforme, com o crachá, e eles aproveitam e roubam. Esse é o pior que tem, porque a população, qualquer pessoa que estiver passando, não desconfia que ali tem uma pessoa fazendo furto. Tanto a Polícia Civil quanto as operadoras pedem ajuda da população com as denúncias, que podem ser feitas pelos telefones 190 ou 197. Você viu nessa imagem aí o sujeito? Olha isso aqui. Não, presta atenção, o cara tá em cima dos fios, na maior tranquilidade, cortando os cabos pra levar embora. Vai você, na tua casa, fazer uma emenda numa extensão pra você ver se não toma choque. Aí é uma loucura... Olha que loucura! E aí, ó, tranquilamente, ó, sentado no cabo, arrancando... Isso aqui que ele tá puxando são fios de internet. E ele tá sentado em cima de fios de telefonia. Acima dele é que ficam os fios de energia elétrica. São esses aqui, ó, esses quatro aqui, ó, tá vendo, ó? Esses são de energia elétrica. Esses aqui de baixo é internet, telefone. Então, assim, não tá energizado. Mesmo assim, cara, olha que loucura, ele tá poucos centímetros ali, ó, daqueles fios de energia elétrica. É muita safadeza.